Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, mais especificamente sobre o próximo evento que tá chegando aí nos próximos 5 dias, dia 10, né, terça-feira. Ele tá chegando no servidor oficial. Essa semana a gente já teve várias informações. E ontem, né galera, vocês lembram que a gente falou que na Overwatch League o Jeff Kaplan ia aparecer e ia revelar uma coisa bem grande pra gente sobre o evento? Pois é, ele fez isso e já tem vídeo do Lion aqui no canal. O vídeo foi postado hoje de manhã mostrando o trailer, né, do novo evento. Eles fizeram um trailer mostrando como vai ser a nova missão. O nome é Retaliação mesmo. E juntamente com essa missão o Jeff Kaplan falou também lá na Overwatch League várias coisas sobre o evento. Como por exemplo, skins, como que vai funcionar a missão e outras coisas. Então se você quiser ver esse vídeo, clica no card e vai lá no vídeo do Lion que você não vai se arrepender. Mas nesse vídeo aqui, galera, eu quero falar somente sobre skins, ok? Bom, o que a gente já sabe sobre skins novas para esse evento? De skins passadas, do ano passado a gente sabe que vai voltar todas, obviamente, no evento da insurreição. E essas skins vão custar 1000 de gold e se tiver alguma que seja épica vai ser 250. E de skins novas, foi revelado hoje oficialmente, porém ontem na comic da Retaliação, né, que eles postaram. Já dava para perceber que a Moira ia receber uma skin Blackwatch. Tanto é que antes deles revelarem oficialmente que essa skin chegaria para o jogo no Twitter. Estou até botando um vídeo para vocês aí da skin na tela. Eu já tinha feito vídeo falando, ó galera, essa aqui é a nova skin da Moira, vai ser essa skin, a gente tem certeza. Porque todo mundo, né, a Talon recebeu a skin ano passado, Blackwatch também com o McCree, né, com o Genji. Então a Moira também ia receber. Todo mundo aqui da Central tá louco para pegar essa skin, é uma das melhores do evento na minha opinião. Ela ficou com muito cara de bop com essa boina, ficou sensacional. E como você sabe, a Blackwatch é basicamente o bop, né, do jogo. Então tem a Overwatch, que faz mais as coisas dentro da lei. E a Blackwatch, quando tem que fazer alguma coisa mais escondida, mais secretamente, vai lá e mata todo mundo. Além dessa skin da Moira, a gente já teve a revelação do Jeff Kaplan que teremos uma nova skin do Reaper. Vai ser o Soldado 24. Quando a gente ouviu ele falando na Overwatch League, a gente achou que era o Soldado 34 ou 36, mas é 24 mesmo. A gente não tem nem noção de como vai ser essa skin, só esperar para ver porque a gente não tem nenhuma imagem e nenhuma fonte, né, mostrando para a gente nada sobre ela. Além disso, no Developer Update de dois dias atrás, o Jeff Kaplan falou que o irmão Shimada preferido de todos também ia receber uma skin. No trailer, né, o Genji está com a skin do ano passado, então tudo indica que seja o Hanzo que vai receber uma skin nova. Mas isso não quer dizer que o Genji também não possa receber, porque tem mais a ver com o evento, né, porque o Genji está participando do evento e o Hanzo não tem nada a ver com isso. Mas eu acredito que vai ser o Hanzo para o Genji não receber duas seguidas, mas eu posso estar errado. Agora vem para as novidades, galera. Vocês sabem que quando lança um trailer, lança uma comic, a gente sempre vai ver as imagens para ver se a gente encontra algumas skins que possam se encaixar em algum herói e chegar no evento. A primeira skin que eu quero mostrar para vocês é a skin que parece ser da Widowmaker ou Ana, tá? Essa skin está no trailer, é uma sniper, é um boss sniper no novo modo de jogo. E você percebe que parece muito a arma da Widowmaker, né, o scope. Também temos os olhos ali que parecem ser também quando a Widowmaker está lutada. Só que se você perceber pelo corpo, o corpo não parece da Widowmaker. Parece um corpo mais... parece um personagem menor, né, não parece tão magro como a Widowmaker. Tá mais parecido com a Ana. Então o meu chute, né, na live, quando a gente estava discutindo, é que essa skin seria vindo para a Ana, uma lendária para a Ana. Porém, o Lion discorda de mim e acha que é... se vier, né, essa skin vai ser o Widowmaker. E eu discordo, acho que vai ser a Ana. Mas e você, o que você acha? Comenta aí e a gente vai passar aqui para a próxima, tá? A próxima skin é do Soldado76, que pode vir para o Soldado, né. A gente tem aqui um Soldado da Talon e essa skin aqui pode ser para o Soldado. Até porque ano passado, né, o Soldado não recebeu nada, ele só tem aquela skin de Comandante Morson que veio no começo do jogo, né. Então pode ser que ele receba alguma coisa também. Só que o mais interessante é que nessa skin, se você perceber a arma dele, não parece a arma do Roadhog? Não parece ali o carregamento do Roadhog, que ele abre a arma no meio e encaixa alguma coisa? Encaixa as balas? Pois é. Aí eu fiquei em dúvida. Soldado da Talon e do Roadhog, pode ser qualquer um dos dois também, galera. E a última skin que pode vir para o jogo é da Orissa. Tem um personagem muito robusto, com duas metralhadoras e ele parece muito uma Orissa, sabe? Então é outro personagem que pode receber. Pelos meus cálculos, então, já está confirmado Reaper, Moira, Hanzo. E se vier essas skins aqui do trailer, né, oficial, pode ser Anna ou Widowmaker, pode ser Roadhog, pode ser Soldier, também pode ser Orissa. Que chega próximo ali das 6 a 8 skins que são lançadas todos os eventos, né. Nunca passa disso. Anteriormente, nos eventos mais antigos, que vinha 11, 12 skins. Mas hoje não está mais vindo tudo isso, porque está vindo só lendárias. Então eles estão fazendo tipo 6 a 8, no último evento acho que foi 7, né. Então não está vindo tanta coisa. Mas é isso aí, galera. O que vocês acham? Essas skins podem vir para o jogo? Dessas todas, a que mais me chama atenção é a da Anna barra Widowmaker. Que eu gostaria muito de receber, né. Porque eu jogo de Anna e também de Widow. Bom, galera, comenta aí o que você achou. Se for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. E até o próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!